O que é o problema, baby? O que é o problema? I don't know, I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes, I just wanna feel the light, it's just what I do when I'm out, so try, not to... Tem a rente única, possui bojo, ele tem um acabamento aqui todo em guipir em volta, o forro também é nude, tem esse decote V mais profundo, mas olha, aqui aquele detalhe que eu gosto de mostrar pra vocês, nós temos aqui um tule que faz o travamento, não permite assim que fica um decote desconfortável, tá? Um entremeio aqui em guipir de flores, e aqui nós temos um mix de rendas, tá? Nós temos uma renda na frente, outra na lateral, e aqui quando a gente abre esse volume, né? A saia, porque ele tem bastante volume, aqui nós trabalhamos o tule, e o acabamento na barra é uma rendinha também, tá? Reparem aqui, pra passar aqui pra vocês. Olha, o acabamento é todo da rendinha, tá? Ele, como eu falei, ele é frente única, tem um guipir que faz todo o contorno, né? Aqui do decote, que vem aqui pras costas, fechamento dele aqui é por zíper. Só de olhar, assim, já dá pra vocês perceberem o quanto esse vestido, assim, ele marca, né? O corpo, realmente assim, valoriza bastante, né? O corpo da mulher, é um vestido assim, pra mulheres poderosas.